E aí E aí E aí Eu vou dar com o olho e eu pego ele É porque ele é um carro assim que sei lá mano, leva um tempo pra pegar o jeito, mas quando pega também aí larga, volta de novo, começa a anobar com ele pra caralho Ó pra isso Burro Mano Eu tenho um probleminha É de ser burro cara, olha isso, ó Cagou a corrida dele e a minha véi Meu Deus do céu meu irmão A língua dele é o próprio, ó Você parece burro? Ei, vai ser burro Jesus, Mica, vai em biblioteca Verdade Literalmente ali véi, ali Ali, ali cara Ali Boa jogo Pai Os caras fãs tem que baixar a APK pra atualizar o jogo, oxe O cara vai baixar a APK no Windows véi, APK Cara, fala de APK Isso né Live? Não, isso aí não, essa live aí não Esse tipo de live aí não, pelo amor de Deus Aí, pelo amor de Deus Que desgraça Misericórdia Meu Deus Tá porra Quer ver o Matauro Ful? Pá Porra Que isso? Mano, tu viu? Quem viu aí véi? Olha o líder do LSC aí Me joga muito Se você tá dizendo né Tururu 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 Agora sou eu e você, meu gostoso Ô Toma esse no A4 360 aí ó Esse cara aí que tu fala que é bonzo? Esse cara aí? Mano, tá falando sério velho Não, aí é foda velho Olha isso velho Caralho Zoom É esse cara aqui que tu fala que joga muito? Esse cara aí? Nossa morri velho Caralho 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 direto já o cara já veio direto vai morrer tu toma já vem na pancada já ele já vem para matar foguete atômico mano caralho o nosso cara velho e eu tomei de você e eu tenho a bolsa daquela e Eita nós e olha o uni tentando matar o Sky o pai velho e o pau quebrado para Eita boa brilha na barra Eita calma calma meu Deus do céu meu amigo Jesus Jesus meu pai do céu velho e caralho moleque amarelona velho e esse cara aqui hein do mela rua de mela bicha calma meu nosso foi por baixo foi o sorte meu amigo é a pista da sorte não é isso né Que delícia matar um araixa ossinha versus é que AX eu quero ver hein ó SDT contra Sky lá vai Sky tentando buscar posição Lamborghini esterrado tentando pegar Esse cara acabou perdendo um pouco de velocidade Mas conseguiu retomar O que que está acontecendo, jovens? Tá, porra, o Hernani retomou ali De uma forma insanamente insana Ah, qual foi, mano? Olha o Cleiton Sales, velho Porra, morreu os dois Quem foi? Mano É, né, já é sábado, batação, que é pra ter parada começar Tá, tá, cagado, mano Saudades do tempo do quadro, mano Tinha nega e tudo que era rana Nossa, sabe, é o MP antigo Mas, vai Eu jogo muito Olha Oxi, mano Nossa, agora vai levar um tempo pra acostumar com absorvibus aqui, velho Nossa, mano Caralho Mano Ali, cara Ali Da entidade Nossa, assim Mano Isso não O Vampire vindo de lá no veneno Caralho, Vampire Não sei, mas nem minha cabeça Eu sou o melhor Me trocou pra barra e derrubou você não, mano Olha aí Se matou só Vampire Vai tomar banho, parceiro Tu tá fedendo Tá, cagado Meu amigo Olha esse cara jogando Na moral Nasceu Caralho Tá, cagado